E aí pessoal, aqui é o meu Tomber, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play AG Civilization 6, eu já tenho uma mina aqui, pedreira já, tá, vem pra cá você, você já construiu uma pedreira aí, vem cá fazer uma fazenda, tá, nós temos que expandir, né, esse construtor aqui vai reparar, esse Heardman vai ficar aí mesmo, de boas, na canoas, mais um construtor, vem cá fazer essa pedra, depois a gente trabalha na outra coisa, Enquanto isso, Washington, vamos ver o que você pode trabalhar, com certeza as fazendas, e aí, não tem nada que me dê produto, olha, isso aqui na verdade é uma boa, e eu já tenho aqui uma pedreira, tá, vem trabalhar a comida, porque é 4 de comida, 4 de comida é bastante importante, é bom que a gente cresce mais rápido, deixa eu ver uma outra coisa aqui também, Estado das Cidades, todas as cidades estão felizes, o crescimento da maioria delas está lento, Washington talento, por exemplo, é, pode fazer um celeiro, na verdade, eu acho que devia, tenho que fazer um celeiro em todas as cidades, é, que puderem, né, ou, aqueduto, essas outras coisas, Tá, o leite ali já está conectado, aqui não está conectado ainda, sacanagem, você infelizmente vai morrer, eu acho, ou não, vamos torcer aqui para a esperança, Vem para cá, é, você chegou aqui, que bom, achei que ia demorar muito mais para chegar, beleza, opa, duas aldeias tribais, uma de cá, E a outra de cá, legal, então, nossos navios aí vão pegar mais aldeias, espero que seja tecnologia, espero que sejam coisas boas, coisas que não sejam unidade de reconhecimento, sabe, Eureka de castelos, boa, e a gente ganhou aí alguma coisa com alguém, esse símbolo aí vai ficar aí por um tempo só me chateando, Ah, você, vem explorar essa área de cá, porque pelo menos a gente utiliza um pouco, ah, você vem para cá, só ficar de olho mesmo, na região, Ah, se construtor, a gente pode fazer uma outra fazenda de cá, ou na verdade eu prefiro fazer uma aqui, Criar-se uma cidade para 10 de população, ah, Skedsmo, que é a cidade mais avançada, não está nem perto de chegar em 10 de população, Se eu fizesse um farol, ou comprasse um farol, 420 ouro, é, não dá, aqueduto também, Nossa, você tem 7 de habitação só? Uau, tá, eu acho que a gente precisa parar de fazer centro comercial e fazer o aqueduto aqui, Peraí, deixa eu ver a questão de morrer em Judaro aqui primeiro, eu tenho um emissário, Eu posso enviar um carinha para lá, morrer em Judaro, ganhar o bônus de suzerania e também ganhar mais cultura nos meus coisinhas, Que não é muito importante, já que eu não tenho nenhum, né, no meu, disse de teatro, Dei destruir meus inimigos e continuar a ajudar eles, eu destruirei você também, Eu já sei, eu já tive a coisa de feudalismo, eu já peguei feudalismo, né, já peguei feudalismo, Próxima coisa interessante, é, eu estou indo para Direito Divino, né, Tá, eu vou ter que trabalhar, é, manualmente, vamos dizer assim, Vem para cá, eu vou ter que trabalhar manualmente a questão da, do serviço público aqui, Não dá para eu acelerar ela por nada, e eu acabei de pegar uma especiaria que me deixa, Deixa as cidades mais felizes, o problema é a taxa de crescimento das minhas cidades, Eu preciso melhorar isso, antes de qualquer outra coisa, né, É, vem explorar aos poucos aqui, porque tem a possibilidade de encontrar ruína, Aê, beleza, deixa eu clicar aqui, e já vou ficar por aqui para não esquecer de pegar isso aqui no próximo turno, né, Engraçado, olhando aqui no mapa, a Suméria está bem azulzinha assim, tipo com miolo no meio, Tá, provavelmente esse outro navio aqui também vai encontrar alguma coisa, Você vem de cá, 75 de ouro, bem-vindo, Muito bem-vindo, na verdade, Começa a voltar já, porque aí esse navio vem para cá, e você explora para cá, Enquanto isso, aqui você vem, Passa o turno, você chegou até aqui, mas, ah, você pode curar em território, é, neutro, Então com certeza cura aí, É, você pode vir aqui fazer mais uma fazenda, Você... Já tem a mina de ferro, você pode vir para cá, Fazer uma outra fazenda aqui, por exemplo, Ou melhorar esse peixe também, é uma boa, É, você pode... Vem atacar esse navio aqui, Eu acho que eu vou fazer uma outra fazenda aqui, Para a Skedsmo ficar com mais habitação, né, Skedsmo está com muito pouca habitação, Ficou 9 de 9, Encontrei outra aldeia tribal, boa, Gostando de ver, Pelo menos essa parte da nossa... Eita, opa, ganhamos uma relíquia, Muito bom, ganhamos, Ganhar fé e turismo também, né, Claro que não é muito bom agora, mas, No geral é mais legal do que os outros bônus, Então acho que eu não vou fazer muita coisa com fé nesse jogo não, né, É, vamos de educação, ganho grande cientista, Eu estou perto disso, Mais ou menos, 5 pontos de grande cientista por turno, Falta 200, Falta 40 turnos para terminar isso aqui, Mas se eu mudar aqui no serviço público, Ah, eu já tenho pontos de grande cientista, Vamos de tática militar, Quer dizer, Tática militar é meio que... Ah não, me dá berserker, né, Ele não substitui ninguém, Eu não posso fazer guerreiro e atualizar para o berserker, Infelizmente, Vamos fazer mais uma fazenda, Você foca... Cara, se eu tivesse... Quanto de habitação eu tenho por... Melhorias 2, edificações 2, água 5, Vamos ver se quando eu reparar isso aqui vai melhorar alguma coisa, Ô senhor aqueduto, Seja feito, Quando é que está terminando as minhas... Isso aqui é o... Quantos turnos atuais faltam? Termina no 159, É realmente interessante, Que bom que mostrei quantos turnos que faltam, É... Você pode vir para cá, Não exatamente pelo mar, Mas tudo bem, Ah... Ataca ali... É... Caravelas são bem fortes, Um resumo, né, Resumo das caravelas, Ah... Você vem para cá, Você vem daqui mais ou menos, Eita, Ah tá, Achei que você estava indo para lá, Ia ter que dar a volta em alguma coisa, Ah... Ah, que legal, hein, Isso aqui é tipo uma... Uma saída aqui, Um bem sem saída, quer dizer, Interessante, É... Olha, O Barbarruiva está felizinho comigo, Vamos tentar fazer uma aliança, Fazer uma guerra conjunta contra alguém, É... Porque a hora que eu coloquei esse cara aqui para curar, Eu pensei, Alguma caravela vai me achar, Vai ser triste, Mas é a realidade, Pega o forço de combate, Você... Move para cá, E pega... Dados navais, Você... Eu acho... Que vai morrer, Eu acho assim, sabe, Vem para cá, Repara, Esquedos, Você... Não tem, Droga, Engraçado, Porque esse barulho normalmente, Sei lá, Não pareceu o barulho de... Ah, é verdade, Esse é o barulho, Tá, Vou te colocar para explorar, Na verdade, Eu podia... Uai, Você é bobo, É? Por que mover para cá, Acabou com seus turnos? Vai entender, Eu perdi, Suzerani no Morre Judaro, Morre Judaro está com alguma quest, Enviar rota comercial, Dá para fazer isso facinho, Apesar de que a próxima rota comercial, Termina daqui um bom tempo, Um cara lá está feliz comigo, 27 turnos para a gente terminar, Eu preciso de Morre Judaro, Meio que preciso mesmo, Quem está competindo com ela, Comigo por ela, A Rússia, Tá, Vamos primeiro ver aqui com você, Se a gente pode fazer um acordo, Amigávelzinho, Bonitinho, Se eu te vender, Por exemplo, Um ferro, O que você me dá? Nada, Vou te dar de presente, Um cavalo, Só porque a gente tem, Mais que dois mesmo, Declarar amizade, Não pode declarar amizade, Não pode aceitar amizade, Amigável 66, A gente, Tem seis, É, Está aqui, Seis total, Estou acostumado a, Fazer isso de cabeça, Tem só uma carga, Vem para cá, Melhor, Você reparou, Posso comprar isso aqui, Para terminar o aqueduto, Não é uma ideia, Você, Também foi, Acabou de ser feito, Vem para cá, Porque, Essas cidades aqui, Vão precisar, Um pouquinho de proteção, Você pode fortificar, Você, Fica daí, Tá, Vamos ter que pular o turno, Para pegar, Para sacar esse negócio aí, Para pilhar, Níderos, Você está com um turno, Para poder crescer, No geral, Você não precisa de crescimento, A igreja de madeira, Me dá um ponte grande profeta, Um espaço para relíquia, Espaço para cidadão, E distritos, Local sagrado, Recebem bônus, Extra de bosque, Grande coisa, Porque não tem um bosque, O aqueduto aqui, É tentador fazer, Um aqueduto bem aqui, Ah, Finalmente, A gente vai ter, Coisa para fazer porto, Vamos fazer, Reparo de defesa externa, Só porque é útil, E demora um turno, Ah, Boston, Vai fazer aqueduto, Porque está, Precisando de crescer, Ah não, Celeiro primeiro, Já é alguma coisa, E bora, Passar, O turno não, Vem para cá, Que aí você depois pegar isso aqui, Explora um pouco aqui embaixo, Não vai ter muita coisa para explorar não, Mas tudo bem, É, Você vai explorar sozinho, O meio ambiente, Pio Pio Tai, Eu já descobri essa maravilha? Eu acho que já, Eu estava aqui para baixo, Em algum lugar assim, É o vale, Com, Uma fenda gigantesca, É, Pega isso, Ótimo, Arrancamos, Alguns turnos aí, É, Faz o saque, Pega fé, Grande coisa, Você pode fortificar, Ou no caso dormir, Porque não dá para fortificar no mar, É, Você, Eu poderia vir aqui, Comprar esse tile, Para, É, Acelerar o aqueduto, É uma ótima ideia, Porto comercial, Finalmente, Na verdade, Centro comercial, Não é que eu quero, Não porto comercial, Não existe porto comercial, É, Eu acho que o porto, É melhor do que o centro comercial, Se eu fizer o porto aqui, Depois eu posso fazer o centro comercial, Não, Acho que eu vou fazer o porto de cá, Ou de cá, Aí eu faço o centro, O porto, Ele dá mais 2 de ouro de adjacência de, Ué, Ah, Ah, É o centro comercial, Que ganha adjacência de porto, Então, Se eu fizer o porto aqui, Eu tenho que fazer o centro, O centro comercial, Tipo, Ao lado, Né, Vamos colocar de cá, Porque eu faço centro comercial aqui, E aí ganho várias adjacências, Ah, Alzund, Terminou o que? Terminou, Acho que, Celeiro, Faz outro centro comercial, Pior que não tem muita coisa para eu fazer, Né, Vamos de centro comercial, Ah, Não dá bônus de dinheiro, Mas, Whatever, Simplesmente tem que construir, Porque eu preciso de rota de comércio, Para poder, Portanto, Opa, Tenho 3 aqui, Beleza, Deixa eu fazer, Qual a cidade que tem mais produção minha? Boston e Níderos, Ótimo, Boston, Vem fazer uma, Um comerciante, Porque, A gente precisa enviar para Morrer de Dário, Para ganhar mais um, Emissário, E aí a gente precisa depender, Depois do outro emissário, Que a gente vai ganhar também, De várias outras coisas, Então acho que os militares, Por exemplo, Me dá, Emissário, Não, Acho que são só, As árvores cívicas, Vamos de castelo, Vamos de castelo, Por que que você não passou o turno? Ah é né, Vamos de castelo, Caramba velho, Tá, Tá, Vai lá né, Tirou mais da metade da produção ali, Do tempo que faltava produzir né, Não da produção exatamente, Pensando aqui, Pensando aqui com meus, Com meus botões, Que a gente tem que focar, Que a gente tem que fazer, Cara, Amfiteatro que precisa ser consertado, Centro comercial aqui, Habitação tá de boa, Bem de boa na verdade, Pois é, O porto, E um centro comercial, Não é má ideia né, Eu vou com o porto, Porque porto me dá vários benefícios, Praticamente os mesmos benefícios, Do centro comercial, Tirando né, Os edifícios de comércio mesmo, E, Eu também ganho uma rota de comércio, Pensando aqui, Quem atacar a seguir, O ideal seria atacar Londres, Tá, Vamos de mercenário, Vamos de trocar, Governo, Ah não, É porque eu cheguei na metade, Preciso de mais adaptação, Eu sei, A vida é triste, Preciso de uns programas do governo, Começou a jogar, É engraçado, Todo mundo sofre pra crescer né, Manchester tem 9, Ashton tem 10, Você vê que nenhuma das capitais, Tem muita população né, Por exemplo, A minha maior é Schedzmo, Minha capital tem só 7, Abre aça, Pelo que eu tava vendo ali, Não é tão baixa, Esse 7 que eu tenho, Acho bom que todo mundo focou, Caravela desde o inicio, Tipo não, Acho engraçado, Acho curioso, É, Foca aí em, Em explorar, Mas eu queria que você explorasse pra cá, Mas ok, ok, Faça seu trabalho, Do jeito que você quiser, É, Vem pra cá, Isso que é o Pantanal? É o Pantanal, Interessante fazer aqui, Só que aqui me dá o que? Ciência e cultura? Não, Cultura e alimento? Eu imagino que o Pantanal deveria dar ciência, Não é tanta espécie pra, Pra explorar e tudo mais, Mas cultura, Serve também, Já que é um tipo de ciência, Você vai explorar, Isso aqui a gente vai terminar a educação, Tá, Vai de, De isso aí, Caramba velho, Diretivo não acaba, Nunca, Ever, Ever, Vou começar a pausar, Eu confundi um pouco aqui, Nesses tempos de loading aqui, Porque demora muito, Finalmente completamos, Direito Divino, Podemos trocar pra Monarquia, Eu poderia fazer Muralha Medieval, Eu preciso de Alistamento, Então peguei a Monarquia agora, Eu poderia focar em Muralha Medieval, Em todo lugar, Aê, Você fez, Você vai pra Monre de Darius, Se chegar até lá, Não chega, Já que não chega, Vou mandar você pra Kedsmo, Pra você ir pra Nidaros, Nidaros, Crescer essa população, Sarpsburg vem fazer, Construtor, Não, Ah, Você tem, Ótimo, Significa que dá pra você fazer mais um comerciante, Isso aqui eu já resolvi, Bora pagar mais cenário, Porque a gente agora tem, A gente vai ter um emissário extra, Comer cenário, E aí, Eventualmente, A gente também vai ter, Por causa que a gente vai mandar, Nossa rota de comércio, Como a rei judar, E aí, Descobrindo que a Inglaterra, Está em expansão das cidades, Adicionando a cidade de Birmingham, Lá em cima, É Inglaterra, Ok, Contanto que não seja do meu lado, Pra mim tá de boa, Unidades Bárbaras se aproximam, Sério, Daqui, Tá, Acho que você vai pra, Pra Níderos, Ganhar um bocado de comida, Produção e ouro, Em vez desse par, Eu posso mandar, Stavanger Níderos, É, Bora fazer isso, Vai fazer uma rota de comércio, Stavanger precisa de crescer, Sketsman não tá crescendo, Por causa de habitação, Então não adianta ficar, Ficar colocando mais comida, O que guia você? Com certeza você deve acreditar em algo, Mostre luz ao seu povo, Porque isso aí é um aviso, Pra razão desconhecida, Que legal, Livre de acesso nenhum, Vamos enviar a delegação pra ela? Tentador, Mas não, Em vez de delegação, Cara, Ninguém tem recurso de luxo, Esse mapa tá bem, Difícil, Bem bacana, Jacarta, Enviar rota comercial, 10 de ouro, Isso é bom, Eu acho até que eu vou fazer, Em vez de, Dá pra chegar e morrer e ajudar? Não, Tá, Vai pra Jacarta, 10 de ouro e, Um bônus com uma cidade comercial, Não é negligenciável, Seu bônus é, Entre pras comerciais, É, Dá lá essas coisas não, Mas pelo menos o bônus inicial já é 4 de ouro, Que é excelente, Bom pessoal, Vou sair nesse episódio por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se tiveram gostado, Você já sabe, Deixa aquele like, Compartilha aí nas suas redes sociais, E no mais, Até o próximo vídeo, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,